Manaus choveu, alagou, é motivo de enchente, é motivo de problemas. E aonde está a Prefeitura de Manaus? Saiu do nosso gabinete, o gabinete do vereador Raífe Massa, foi aprovado na Câmara Municipal um requerimento solicitando informações referente a um plano de ação da Prefeitura sobre esse inverno amazônico que tem trazido problemas, prejuízos para muitas famílias. E a Prefeitura precisa se posicionar de alguma forma, trazendo a luz para a população manauara, não somente as informações, mas de fato agindo nesse inverno amazônico. Não para de chegar denúncias referentes a esse inverno amazônico, a questão das inundações. A gente segue trabalhando, fiscalizando de perto, junto com a população manauara, por toda Manaus. E caso você também tenha uma denúncia no seu bairro, entre em contato conosco, será um prazer poder ir até o seu local. Veja-me aqui, sempre pronto para servir a Deus e ao povo de Manaus. E aí